Os gráficos de 2017 mostram que o nível de chuva só vem diminuindo. Este ano parece que a estiagem será igual à do ano passado. É por isso que mesmo antes da seca chegar, a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos já vai monitorar a quantidade de água que está sendo retirada dos rios Meia Ponte e João Leite. Os rios ficam prejudicados não só pela pouca chuva, mas porque muita gente que tem licença para fazer a captação de água retira mais do que o permitido. É por isso que a CECIMA deu um prazo até o dia 8 de junho para todos que têm pontos de captação na bacia do rio Meia Ponte instalem hidrômetros. Hoje todas as captações diretas, independente se ela é de baixo ou de alta captação, todos eles vão ser obrigados a estar lá. Isso é uma medida natural, não somos os únicos que está sendo feito. Outras regiões do país já adotam essa medida, que é justamente uma medida de monitoramento. A fiscalização vai ser feita pela CECIMA e pelo Batalhão Ambiental. Quem retira a água para as represas vai ter que colocar um equipamento durante a seca para que a água tenha como voltar para o rio. Dessa vez a portaria exige que se estarem cifões, que é uma medida paliativa inicial, uma vez que as comportas não têm condição de ser realizadas agora no período de cheia e elas vão ter que dar um prazo individual, um prazo pontual para cada tipo de barragem para que se comprometa a realizar isso para o ano que vem, para que o ano que vem de fato não tenhamos nem essa preocupação. Essas medidas fazem parte de uma portaria depois que o governo do estado colocou os rios Meia Ponte e João Leite em situação de emergência no mês passado. Isso significa que além de monitorar a retirada de água, se o nível do rio ficar muito baixo, pode-se adotar um rodízio para que os abastecimentos humano e animal tenham prioridade. Obrigado.